Aqui comigo, eu volto a falar com o repórter Douglas Magalhães, ele está ao vivo agora no Tolerância Zero. Nós tínhamos que também colocaram uma música pra essa mulher, não deu tempo, rapaz, né? Maria, mulher, mulher forte, mulher de coragem. Douglas Magalhães vai falar conosco, você vai entender o que foi que aconteceu. Ela sofreu uma importunação sexual, hoje essas imagens estão em todo o Brasil. Esse velho babão aí, o tarado da lotérica, né? Filmando a garota, colocando a câmera embaixo da saia da garota. 19 anos é uma garota, mas é uma mulher corajosa. Douglas Magalhães, a palavra está com você. Ok, Cláudio, nós estamos voltando aqui com a Maria Antônia, que vai contar pra gente tudo o que aconteceu. Às 9h55 da manhã de ontem, ela foi até a lotérica, ali de um hipermercado, na Francisco Porto, bairro 3 de Julho, próximo à casa dela, pagaram as contas. Quando chegou na fila, e aí aconteceu aquele abuso. E agora, tem um detalhe importante do homem de preto, que é um personagem que nós procuramos e não identificamos ainda. Maria, se não fosse o homem de preto, nada disso teria acontecido, nem você sabia, nem nós também. Sim, isso é fato. Se não fosse o rapaz de preto que estava passando simultaneamente ao ocorrido, nada disso teria acontecido, porque nos vídeos fica bem claro que eu não percebo o que acontece, que eu sinto sim um toque na minha perna. Na verdade, não um toque, mas como se fosse um vulto, uma impressão, assim, tomo um susto e olho pra trás. No que eu olhei pra trás, que eu vi o criminoso agachado se levantando, o que eu pensei era que algo tinha caído e ele tinha se abaixado pra pegar. E voltei a olhar pra frente. Momentos depois, eu começo a ouvir os xingamentos e não dou muita importância, né? Não tava entendendo nada. Mas aí, quando eu olhei pra trás, eu vi que a discussão tava acontecendo entre o criminoso, né? O idoso que estava atrás de mim e o homem de preto, que tava proferindo xingamentos. E eu tava completamente aérea, não tava entendendo nada, até que o homem de preto me falou Moça, aí proferiu um adjetivo pejorativo a ele e disse que ele tava com o telefone celular dele, com a câmera aberta, entre as minhas pernas. Só que nisso, ele... isso foi tudo muito rápido. Tudo, tudo, tudo. Do momento que ele começou a me seguir, que só foi possível verificar isso através dos vídeos, né? Até eu ficar sabendo, durou cerca de dois minutos no máximo. Mas, assim, realmente, se não fosse aquele rapaz que estava ali, eu não saberia, ninguém saberia. E aí, esse caso não teria tomado essa proporção e ele não seria responsabilizado, né? Porque, assim, tenho fé que logo, logo ele será encontrado, vai ser responsabilizado. E o que eu puder fazer pra eu ser, ter sido a última vítima dele, eu vou fazer, porque eu tenho plena consciência que tiveram muitas antes de mim. Mas, se depender de mim, através dele não vai ter mais ninguém, não. Olha, é difícil, Cláudio, você ver uma jovem com tanta coragem. Aí você questiona, de onde veio a coragem desta moça? Ela tá aqui do lado, olha. Da avó, Bela. Chega aqui, por favor. A família tá aqui. A avó, a mãe, o irmão. Vocês, então, encorajaram ela quando vocês souberam. A senhora que é mãe, o nome da senhora? Eu sou Fátima. Ela sempre foi uma menina muito determinada. E isso aí que ela tá fazendo não é nada mais, nada menos do que fruto e colheta da educação que a gente sempre deu. Primando pela verdade, por buscar sempre a verdade e o respeito ao outro. E a gente se sente muito agredido com esse tipo de gente. Então, é dignificante pra gente ver a conduta dela e ver como ela tem se mostrado. Ficou muito chateada ontem, chorosa. Mas depois ela deu a volta por cima e, graças a Deus, vamos encontrar sim. A polícia tá no calço e a gente tem essa certeza. A vovó tá bem participando, né? Ela tá emocionada. Você aqui é o irmão? Como é o seu nome? Meu nome é João. É impressionante que essas coisas ainda acontecem à plena luz do dia, em locais movimentados, em locais de grandes acessos. E a gente vê acontecendo perto da gente e é algo que deixa muito revoltado. Deixa muito... com muita... com a sede de justiça muito grande. Então, eu parabenizo muito minha irmã pela coragem, pela força que ela teve, por conseguir organizar, além de si, organizar tudo pra que conseguíssemos usar as imagens, conseguíssemos botar essa cara desse criminoso à vista, pra que, de fato, ele seja reconhecido e seja, de fato, levado à justiça. Bom, eu volto a conversar com Maria Antônia. Maria, o que você foi fazer naquela lotérica? E se você conseguiu fazer ainda, cumpriu o seu objetivo, depois que soube do que aconteceu? Então, eu fui à lotérica pagar a fatura do meu cartão. Não consegui pagar, até porque, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, eu ainda estava na fila, né? E nem lembrava mais disso, esqueci completamente. Automaticamente, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai. E, enfim, de lá, a gente, logo em seguida, fomos à delegacia e etc. Mas, foi isso. A delegada Renata Boim, ela foi muito rápida, inclusive, dando uma resposta à sociedade. Ontem mesmo, ela publicou um vídeo nas redes sociais da Secretaria da Segurança Pública, dizendo que, do empenho que está sendo feito para prender esse elemento. Isso, as três delegadas que estão envolvidas aí, junto comigo, Marília, Renata e, salve engano, Mariana, que foi a que proferiu a entrevista também. Eu não tenho palavras para agradecer a elas, porque estão sendo importantíssimas, sensacionais, assim, fazendo o possível para a gente concluir tudo isso logo. E, enfim, eu só tenho a agradecer mesmo. Pela coragem que você demonstra, eu acho, fazer um juiz de valor. Se você tivesse percebido, na hora, o que estava acontecendo, o que a Maria seria capaz de fazer? Então, eu não sei, porque eu sou uma pessoa, como posso falar, meu pavio é muito curto. Tipo, se eu tivesse, talvez, quem tivesse saído presa em flagrante de lá, seria eu. Porque eu ia voar na cara daquele homem, aquele senhor, né, chamando educadamente, claro, porque, né, não é isso. Mas, enfim, eu, com certeza, teria uma conduta muito, 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 muito agressiva. Porque, quando eu vi o vídeo, o vídeo foi um divisor de águas para mim. Antes do vídeo, a única coisa que eu tinha era o que o rapaz de Previto havia me relatado e a suposição que eu fiz na minha cabeça. Mas, depois do vídeo, se eu tivesse percebido ali que eu estava sendo seguida, tipo, fui seguida até a lotérica, Chegou na lotérica aquela situação ali toda e tal, com certeza, eu não sei o que eu teria sido capaz de fazer, não. E, assim, sobre a minha coragem mesmo, né, que eu, apesar de eu ficar muito lisonjeada por estar sendo vista dessa forma, eu, na minha percepção, não estou fazendo nada além do que eu deveria, né. E eu tenho plena consciência que isso está relacionado ao meu amparo familiar, tanto a minha irmã, minha mãe e minha avó que estão aqui, quanto o meu pai, Sebastião, que não está aqui, meu namorado, o Vitor. Enfim, minha base, assim, é muito sólida quanto a isso. E eu tenho a agradecer muito a todos eles. Ok, muito obrigado, Maria. Parabéns pela iniciativa, pela coragem, acima de tudo. E muito obrigado por receber a nossa equipe de reportagem. Tá bom? Aí, portanto, Cláudio, a Maria Antônia, teu nome forte era Maria Antônia, uma mulher de coragem, uma menina moça que teve iniciativa que muitas não têm. Se eu não quero que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. Ele está em cima da notícia todos os dias. Parabéns, parabéns à Maria, parabéns a esta família de honra, de respeito. São muitas mulheres que são violentadas, agredidas, estupradas, abusadas, todos os dias neste país. A bronca é nessa aqui, ó. Por isso nós parabenizamos a Maria e toda a família por essa iniciativa.